Como é que chama? Sacocheio.tv Sacocheio.tv Ministra da Igualdade Racial prestou depoimento para ministros e confirmou denúncias Ministro dos Direitos Humanos deve ser demitido Vamos ver A Ministra da Igualdade, Annelia Franco, confirmou ter sido vítima de importunação sexual do Ministro dos Direitos Humanos, Vuelmeida Annelia Franco foi chamada pelo Ministro da... Para dar esse depoimento Cara, sabe o que é engraçado? Aqui no Instagram aparecem os comentários mais curtidos, né? Que ali não aparece Tá todo mundo defendendo ele, até mulher Ah, mas quem segue ele vai defender ele Mas até mulher Claro, e quem segue a Annelia vai acreditar na Annelia Nossa, eu tô besta Esse é o Big Brother da vida real É, é verdade Política É o melhor reality show que você pode ter Estamos contigo, professor, quem conhece o índole, honestidade, blá 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 Após o encontro com Annelia, a cúpula do Planalto deve reunir com o Lula e a reunião deve sacramentar o futuro de Silvio Almeida Fontes afirmam que a demissão do ministro é certa Na avaliação deles, a manutenção de Almeida no cargo colocaria o governo como conivente com o caso É isso aí É isso aí Quantos anos de governo do Lula? Dois, né? Você tá na metade já? Uhum Porra Peraí, quando foi a eleição? Foi no ano da Copa? Quando foi a eleição? 22? É metade? Você tá na metade? Eu não lembro mais de nada, eu não lembro mais de datas, de anos, de absolutamente nada Mas é isso aí A gente tá no pico agora, na maior história E a Jandia publicou uma foto com a Nelly Franco No meio da confusão toda, beijando a testa da Nelly Caralho, é muito um reality show que a gente fica vendo umas pistas É verdade, criando teorias Não, essa pessoa falou tal coisa e olha o que aconteceu, olha aqui a foto que ela A Jandia postou essa foto beijando a Nelly E tem alguma legenda? Foi só isso? Ixi No meio da confusão Foi uma pista É Ela tá do lado dela E o Lula deve tá... Mas é que eu faço aí agora, hein? Surgiu pra mim Ele deve tá tentando equilibrar as coisas Não, pô, o Silvio... E ela deve tá em casa Vou falar com o Silvio, vou falar com o Silvio Ela postou a foto, beijou a Nelly e o Lula ficou Puta, me fudeu agora Não, e a Jandia, ela deve tá tipo... Você não vai falar nada? É Você vai demitir? Demitir esse vagabundo? Demitir... Calma, Jandia Calma, Jandia, pera aí Aí você vai ver, ela vai lá e posta a foto Eu vou resolver Eu vou falar com o Silvio Calma, Jandia Nossa, mas é muita gente apoiando ele Então, o cara tem um milhão de seguidores Muita mulher apoiando ele É Eu acho que a gente falou que ele é um beta Mas pelo jeito, nem tanto Ah, mas elas querem dar pra ele? Ou só gostam porque ele escreveu um livrinho? Escritor é o pior arte que você pode ser É? É, porque você não tem nada Você é um livro? Escritor come gente? Ah, deve comer? Não Porque você lê o livro do cara Você não vê o cara escrevendo o livro dele Se você viesse um cara escrevendo o livro dele Isso num café, né? Aí talvez daria um certo tesão Mas você só tem a obra pronta Mas quando você tá conhecendo alguém E o cara fala assim Ah, tô escrevendo um livro Acho que é legal, não? Não, só se ele... Não Ou escrevi, sei lá Não, tô escrevendo um livro É fracassado Que isso? Mas a gente não pode falar isso dos artistas Não, quem escreve livro é fracassado Ou você já tem... Você vive de livro? Já tem que nascer o Stephen King Você já... Não sei Eu te conheci agora Eu não quero saber o que você fez antes de mim Tô conhecendo o outro escritor agora Você já vive de livro? Você tá pagando esse jantar agora com o livro? Ah, se for uma coisa que ele tá trabalhando ainda Pra se tornar uma profissão É, se o cara escreve livros Ele é um fracassado Quem escreve livro é... Normalmente é mongoloide Que isso? Cara foda Que quer ser artista Faz coisas mais legais Música Faz quadro Mas e se o Dom for escrever da pessoa? Desculpa Eu não posso fazer nada Mas você é um fracassado Olha a postura que você passa fazendo a sua vocação E a tua? Porra, eu faço várias poses Abre o braço Levanta Grita Põe música Fala bobagem Olha aqui, ó É muito mais legal Eu tô aqui no microfone É foda Olha só Olha só que maneiro Essa pose agora Que eu acabei de fazer sem querer Maneiro O escritor Mas aí ele para Ele fumou um cigarro Ele usa uma droga Ele volta Não usa droga é nada Não usa droga é nada Não usa droga, cara Escritores são péssimos artistas E eu não respeito escritores Se você escreve Para agora E faz uma arte de verdade Tá bom? Além do mais, livros são coisas muito grandes também Você não... A música só tem três minutos É Filme tem duas horas Você vê, puto O diretor desse filme é foda Agora um livro Um livro é uma coisa meio egomaníaca também Por quê? Porque você tem que achar que tudo que você pensa é tão importante A ponto de eu colocar num bloco gigante de papel Com tudo impresso ali E que as pessoas tem que ler da primeira palavra até a última Isso é loucura Tanta? Isso é loucura Ou você faz uma música Faz uma coisa mais interessante Eu tenho que poder consumir o teu negócio numa olhada Eu olhei e ouvi toda a tua obra Pronto Tá ali Meu Deus Se eu tiver que ficar virando página E página E não termina nunca Pô, esse cara tem tanta coisa pra falar Não chega Não deu ainda Trezentas páginas A gente não gosta de escritores aqui nesse programa A gente quem? Nós todos Nós quem? Todo mundo Todo mundo que tá ouvindo agora Você não gosta de escritor E quando a pessoa escreve ficção? Porque você tá falando de um escritor Pior ainda Pior ainda Pior ainda é ficção? Porque você tem que achar que as suas ideias tão doidinhas são tão fodas que elas têm que estar num papel Mas é basicamente o que você faz aqui, só que você fala ao invés de escrever Lógico Você faz um programa de seis horas falando suas ideias disruptivas Tá bom, alguém consegue ler um livro lavando a louça? Qualquer atividade que você tem que sentar e ficar com um negócio virando páginas é meio... Cara, eu não vou ler isso aí Diz o cara que tem uma estante cheia de livros Todo dia, uma página pro lado Aí você lê uma página inteira, outra página inteira e você fica Puta, mais uma? Ah, ele tem mais um monte de coisa pra falar Por isso que, pelo menos tem o audiobook, né? O audiobook é uma evolução É a máquina de escrever livro audiobook Que é basicamente... Puta, audiobook é ruim Mas é basicamente... É uma maneira mais interessante de você apresentar a sua obra Cara, audiobook, eu pensei muito fracassada de ouvir um audiobook Eu tentei uma vez ouvir Don Quixote Don Quixote? Lavando louça Por quê? Nossa, muito ruim Muito ruim O que você tem? Audiobook Eu tentei ouvir também uma vez, nossa, não dá não, velho Parece que é só um podcast ruim, né? É, sei lá Audiobook Don Quixote Olha só Capítulo 1 O sonho de um homem Oh, tem música? Esse aí é legal, eu gostei desse Em algum lugar da Mancha Numa aldeia espanhola Cujo nome... Pô, isso tá legal, hein? É porque também é história, né? Historinhas Vem o rádio novela É Vivia faz muito tempo Um nobre homem Em sua casa, às vezes, faltava comida Sua idade beirava os 50 anos Eu acho muito mais difícil prestar atenção Ouvindo do que lendo Muito mais difícil De não deixar perder nada Ah, assim, quando eu ouvia, eu perdia tudo É, não dá pra prestar atenção Quando eu leio, pelo menos eu tô ali, né? Tá se forçando E se eu ler três páginas sem ler as páginas Você volta Se eu vou pensando em outra coisa, eu consigo voltar É O audiobook eu não sei nem onde eu tenho que voltar Você tem que apertar o botão de 10 segundos pra trás Você não sabe onde é que você tem que ir Não, é muito Porém, muito magro Com o rosto fino Gostava de levantar cedo E de sair para caçar Vivia com uma sobrinha Que não chegava aos 20 Uma criada Que passava dos 40 E um rapaz que cuidava Pô, eu vou ouvir É legal isso Porque tem uns efeitos Eu gostei Eu gostei do violãozinho no fundo também Mas eu não vou prestar atenção em nada E aí, depois eu vou ter que ler o livro Eu nunca li Don Quixote Eu nem sei qual que é Mas eu sei que tem que ler Porque é importante Eu nunca li Don Quixote Uma coisa que tá acontecendo Comigo E aí eu não sei se é Problema mental Rede social Ou os livros estão cada vez mais insuportáveis Por exemplo O Arthur me deu um livro lá, né? Que lá Eu dei esse livro em 2012, Bertie Não, esse aí você nunca me deu? Qual? O que você me deu agora Do placebo? Ah, tá E uma coisa que eu vejo que tá acontecendo Agora comigo E eu não tinha antes Mas eu não sei se é culpa do livro Ou se é culpa minha Começo a ler pensando Acaba logo o capítulo Ah, é Isso vai ter uma cara de ser um pouco de ansiedade e déficit de atenção Mas é isso ou o livro é insuportável? A gente nunca sabe Eu não tenho isso com, sei lá RBD, Gossip Girls, Sex in the City Exato Então não tem isso É a culpa do livro que não tem uma trama Não tem o Big Não tem o Big? É Da Carrie Porque ele tá Ele tá lá falando Aí ele fala Ah, e aí eu curei todos os meus ossos Levantei uma semana Eu começo assim Já leu rapidinho assim Até chegar numa parte que te interessa Só que você não sabe se a parte que te interessa já passou Porque você leu pulando também Mas é que Sabe uma coisa Nossa O que mais me irrita Em livro Que não é ficção Que é esses de autoajuda A gente pode considerar autoajuda Não é? Pode É que as pessoas preparam Durante uns três capítulos Introdução Não precisa Não precisa de índice Não precisa de Eu odeio quando O cara que traduziu o livro Quer falar o que ele acha do livro Sabe? Nota do tradutor Aí ele escreve 80 páginas Nossa Arthur Schopenhauer nasceu na Eu tenho Google Se eu quiser Eu vou no Google Eu quero o cara que eu comprei o livro falando Nossa me irrita E as vezes também tem o cara que é amigo do escritor Que escreve cinco páginas Esse livro que tem Sobre o autor Então na versão brasileira tem O tradutor Então Tem o amigo do escritor E aí tem a tradução do escritor Até começar a merda do que ele quer falar É por isso que já tem Por isso que melhora a ficção Qualquer livro sabe no meio Não Começa a ler a partir do meio até o final Porque é só o que importa Mas é porque o livro de autoajuda Ele O cara sabe Que você tá lendo Porque você tá na merda Porque você tá mal E você quer sair da merda E ele sabe também Que você vai começar a ler Aquelas bobagens que ele tá falando E vai ficar pensando Ai tá bom Ele precisa justificar Então ele justifica Aí ele fala Nesse livro eu vou dizer sobre Não sei o que Não sei o que Eu também vou falar sobre o poder Aí você fica Ah então Fala logo É tá Então vai acontecer tudo isso Então legal E aí eu não sei se os livros estão insuportáveis Ou a minha cabeça tá indo pro caralho O ato de ler é uma coisa insuportável Mas tem uns livros que você fica assim Pô esse aqui ele tá me pegando Poucos 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 Mas às vezes tem Às vezes tem Às vezes tem Mas são poucos São poucos Mas às vezes tem E quando eles existem São poucos E é uma delícia Quando eles existem Mas é muito raro É E aí você quer ler Logo E aí você termina rápido E aí você tá Novamente À mercê de vários livros horríveis Porque aquele que era o bom Você já leu Acabou Não E tem aquele negócio assim né Que você não pode forçar um livro Que você não tá gostando Por isso que a minha prateleira Tá cheia de Eu nunca li na minha vida Eu li uma página de cada livro Porque diz que isso é pior Pra você conseguir o teu hábito né Tipo As pessoas que leem muito Eles falam que você tem que ler livros prazerosos Até você criar o hábito E aí você lê uma coisinha Que você não goste tanto É Mas aí quando a maioria dos livros Hoje em dia estão insuportáveis O que que eu faço? Tem que pegar os do passado Eu insisto Não vai É que tá Ah É a má Puta É uma máfia o livro Porque você vai comprando É uma merda Aí você compra o outro É uma merda Aí daqui a pouco Você tem 80 mil livros na sua casa Você leu três Porque os outros 70 79.997 São livros que você Achou que ia ser bom E não foi É Antes de ler Antes de ler esse aí Que você me deu Eu tava falando do A gente acerta no meu caralho Não A gente vira no meu caralho E acerta na puta que pariu Isso Que tradução A gente Mira no amor E acerta na solidão Isso Meu leitura Delícia É bom Sabe tipo assim Leitura que não O cara ele não quer mostrar A menina Não quer mostrar que ela Só fala o que é Ela só fala o que ela tá pensando E acabou Sem mostrar que tipo Ah eu desenvolvi um método Que não sei o que Aí é bom Aí a leitura acaba rápido Aí você lê em uma semana o livro Agora esses caras Que eles ficam Avisando O que eles vão falar Me pega É Os caras Introdução Mas as vezes não acaba nunca A introdução Não acaba As vezes a introdução já acabou E ainda tá fora Rasga a introdução De todos os livros Lembra do filme Como é que é o nome do filme? Sociedade dos Poetas Mortos Nossa A gente assistiu Que o Rob Williams Chega na sala E manda ler a introdução Eles lê a introdução E aí ele fala Rasga agora A introdução Rasga todo mundo Todo mundo rasga a introdução Porque é uma merda a introdução Exatamente isso Baita filme Sociedade dos Poetas Mortos Fica a indicação pra você Que tá ouvindo Esse programa aqui Nossa, muito bom O lance é ver filme antigo Ler livro antigo também É É né Filme antigo normalmente Quando a gente põe É sempre bom É sempre bom Esse é incrível Esse é muito legal Será que a gente dá Spoiler aqui pra galera? Pô, ele é um filme De 1950 Não é 90 Acho que até Um pouco antes Então Spoiler é É quando é novidade Então é a história De um professor Meio Meio Pra frentex Né Numa escola Bem rígida Católica Com professores Chatos E aí ele tem Uns métodos Diferentes Pra ensinar Os alunos Ele ensina Literatura Ele é professor De poesia Então ele é um artista Né E aí Puta Eu lembrei É foda o filme mesmo Porque é uma escola Católica rígida Pra caralho Que prepara os alunos Pro vestibular Pra entrar em Harvard Essas merda aí E aí na Na aula de poesia Chega o Robin Williams E ele é um professor Diferente pra caralho E faz umas Umas coisas diferentes Tipo assim Nessa cena que ele manda Ler A introdução A introdução desse livro É É um livro sobre como ler poesia Eu acho que é E aí na introdução O cara Na introdução desse livro O cara Explica Como avaliar Uma poesia Se ela é boa ou não Aí ele dá uma regra Pra você Fazer um gráfico Pra você entender Se a poesia é boa ou não Aí quando Os alunos terminam de ler Esse capítulo Ele fala Pra rasgar As páginas Na introdução Porque não tem como Avaliar a poesia Porque é arte E arte é uma coisa Que vem Do coração E você tem que sentir E tal E aí ele sobe da mesa E manda todo mundo Botar a introdução No lixo É do caralho Aí tem uma Tem uma cena Que é muito foda Que é a A cena que o Cada aluno Tem que ler A sua poesia Que escreveu em casa Tem que ler Pra todo mundo Na sala E tem um aluno Que tá meio Tímido E não escreveu nada E ele tem medo De falar em público E aí quando chega Na vez dele O Rob Williams Vira pra ele e fala Vai agora é a sua vez Aí ele Ai eu não preparei nada Aí ele fala Levanta Manda ele levantar Leva ele até a frente Da sala E aí tem um quadro Em cima do Do quadro negro De um senhor de barba Acho que deve ser Algum patrono da escola Alguma coisa assim Não é um escritor É um escritor Aí ele O Rob Williams Aponta pra esse quadro Desse velho E fala pro Pro aluno O que que você vê ali Aí ele fala Ah um velho louco Aí o Rob Williams Fala o que mais Aí ele dá mais Os adjetivos Aí o Rob Williams Fala Viu você sabe Fazer poesia Era um velho louco Que atormenta minha mente Que atormenta minha mente Esquisito E aí o Rob Williams Começa a se incentivar Vai vai continua Que mais que você Sente quando você vê Esse velho E o cara começa a falar E aí tem uma hora Que ele fala alguma coisa Que todo mundo ri E aí o Rob Williams Tapa os olhos dele E fala Não escuta eles Continua Falando o que você sente Quando você lembra Da imagem daquele velho E aí daqui a pouco Isso vai rolando E ele termina Ele faz uma poesia Sobre o velho Na parede Ser um cara Que atormenta A mente dele Porque ele não se sente Capaz de escrever poesia Porra é do caralho E aí Puta aí a parte Mais foda do filme É que tem o Pra quem viu Dr. House Lembra do Wilson Dr. Wilson Que era o amigo Do Dr. House Esse cara faz O aluno Um aluno Que descobre No meio do caminho Que ele quer ser ator Graças a Aos ensinamentos Do Desse professor Que é feito pelo Robin Williams Todas essas coisas Que eu tô falando aqui De arte De sentir Blá 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 Leva esse aluno Específico A descobrir Que ele quer ser um ator Só que o pai dele Já tinha traçado Todo o caminho pra ele Você vai ser médico Você vai pra Harvard Blá 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 E aí quando Esse cara Resolve ser ator Ele fica com medo De falar Pro pai dele Que ele entrou Na disciplina de teatro Da escola E que ele ganhou o papel Pra apresentar No final lá do semestre E tal Ele não fala pro pai Ele forja a assinatura Do pai Pra ele poder Participar e tal E aí quando o pai dele Descobre Ele manda ele sair Do teatro Porque ele já tinha Planejado tudo É doido também Que a gente tava vendo Esse filme E aí a gente pensou Pô nessa época Não existia o termo Pai narcisista Era só pai Era só família Porque o pai Falava Você não sabe O quanto eu sofri Pra você ter Essa oportunidade De estar aqui Então é tudo sobre o pai Nunca é sobre O que o filho quer fazer E aí o filho Se vê Naquele lugar De merda Fazendo coisas Que ele não quer fazer E aí ele descobre Que ele quer ser ator Ele fala pra ele mesmo Eu descobri Eu quero ser ator Esse é o meu sonho Ele ganha o papel principal E o pai dele Manda ele sair Porque ele já tinha Preparado todo o futuro Do filho E que ele ia envergonhar O pai E aí ele se mata É isso que acontece Esse aluno Se mata Porque Ele queria ser ator E o pai dele Não deixou Eu expliquei de um jeito Que ficou meio gay Mas não é Por causa disso Não, é porque ele ia ter Que ir pra uma escola militar Durante os próximos Dez anos Ah, é pra punir ele Por ele ter Feito a peça É, não é pra punir Mas tipo assim É, foi pra punir É porque Foi pra punir Foi tipo assim Não, mas é porque Ele tava achando Que nessa escola Ele tava tendo Influências Desse professor E dos alunos E tudo mais E que ele precisava Ir pra uma escola Mais rígida Aí ele falou Você vai pra escola militar Nos próximos Sei lá, dez anos E aí você vai pra Harvard É, foi meio como uma punição Por ele ter saído da linha, né Uhum Vai pra escola militar Por dez anos E o cara se mata E eu não lembro como Ah, aí Tudo cai Na A culpa toda cai Nas costas do Robbie Williams E ele demitido da escola Sendo que Na verdade Foi o sistema inteiro Que fez aquilo acontecer, né Mas cai no cu Do professor Foda pra caralho Será que tem a cena? Ó, tem a cena do Do cara fazendo A poesia, ó Chama My Favorite Scene Ah, tá Essa cena é muito foda Ih, acho que Estamos sem internet Ué Aí My Favorite From Dead Poets Society Ué, é muito foda Essa aqui não tem legenda É muito foda Agora, quem é o próximo? Mr. Anderson Você está sentindo lá Em agonia Você tem legenda em inglês Pode falar que não escreveu o poema Mr. Anderson Mr. Anderson Thinks That everything Inside of him Is worthless And embarrassing Isn't that right, Todd? And that's your worst fear I think you're wrong I think you have Something inside of you That is worth A great deal I Sound My R Barbaric Yelp Ah é, tem essa parte Que ele manda ele gritar Que nem Coach faz hoje em dia Que manda o cara Dar um berro Ó, ele está mandando o cara Dar um berro Assim que saiu O berro O cara falou Viu, tem alguma coisa aí Ele não fica insistindo Porra O cara que escreveu esse filme Eu não sei quem foi Mas esse cara entende muito de arte Sim Quem é o cara que escreveu Essa porra desse filme? Dead Society Delicadeza, né gente? Quem escreveu A gente está falando de poesia É uma delicadeza dessa Quem escreveu? Diretor Peter Weir Music by Writer Writer Tom Schumann O cara escreveu Boa Foda-se Não, lembrei porque Vê se ele fez outros filmes Calma aí Eu lembrei porque Porque o Esse negócio de dar o berro Os coaches usam pra caralho Tem aqueles vídeos patéticos De um monte de cara gritando Yes, 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 yes É um cara famoso do Brasil, não é? Que mandava os caras gritar Que nem um urso Bagulho assim Só que não é O berro pelo berro É só pra mostrar Viu? Tem alguma coisa aí dentro O cara tava achando que ele não tinha nada Pra falar E aí ele fala Dá um berro Dá um berro Dá um berro Viu? Tem alguma coisa aí Pronto, acabou Não precisa mais ficar berrando Sim Era só pra provar um ponto Aí ele aponta pro velho Que eu falei Que tem um quadro dele em cima lá Que eu acho que é um poeta, né? Sim Tá em cima do quadro Do quadro negro Peraí, isso aqui é importante Ele fala Olha pra ele E me diz o que você sente Não pensa Só fala Deixa só acontecer Olha que foda Don't think answer A madman A madman Que tipo de madman Não pensa, só fala Um crazy man Fala a primeira coisa que vai nessa cabeça Mesmo que você já completa merda Pode falar Suaty, tight Suaty, tooted Eu acho que é suado e banguela Suado É isso? É, dentuço Dentuço Aí ele fala Quando ele é específico E fala Um velho Louco Suado Dentuço Aí o Robert Williams fala Viu? Tinha um poeta aí dentro Ah, que foda esse filme Esse filme é foda Puta merda Agora é foda Agora ele manda fechar os olhos Descreva o que você viu I close my eyes Yes And his image floats beside me Sweaty, tooth, madman The sweaty, tooth, madman The stare that pounds my brain Oh, that's excellent Now, give him action Make him do something His hands reach out and choke me That's wonderful, wonderful And all the time he's mumbling What's he mumbling? Mumbling truth Yeah, yeah Truth like a blanket That always leaves your feet cold Forget them, forget them Stay with the blanket Tell me about that blanket Forget them Puxa, stretch, it'll never be enough Kick at it, beat it It'll never cover any of us From the moment we enter crying To the moment we leave dying It'll just cover your face As you wail and cry And scream Hmm Oh, isso Yeah Don't forget this Porra, muito foda Muito foda O cara tava todo travado Achando que ele não tinha nada Dentro dele E aí O professor Só disse Deixa sair o que vier Sem julgar E você vai ver O que vai acontecer E ele vai Levando o cara É porque não é um trabalho De criar nada É só Deixa sair o que tá aí Porque Muito da Da noção do cara De que ele não tem talento Pra fazer aquilo É O que eu falar vai ser ruim As pessoas vão rir de mim Vão achar ruim Então eu não vou falar E o Rob Williams Vem e fala 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 o que vier Mesmo que seja Grabish Gibberish Mesmo que seja Nada Só um som com a tua boca E aí é importante Porque quando Ele fala alguma coisa Muito idiota Ali no meio Do que ele tá criando E as pessoas riem E as pessoas riem O Rob Williams Fala Não escuta eles Porque é isso que É isso que tava travando ele De achar que ele tinha condições De fazer aquilo Era o medo De ser julgado Pelos outros E enquanto ele Puta Puta Não tem professor assim Né Cara É bem pouco Eu acho Eu acho que o lugar Que mais tem É o teatro Me olha lá É Me olha lá É não Não exatamente assim Mas desse lugar De tipo Não liga Que vão rir Eles incentivam Bastante Deixa sair Deixa vir o que tem Aí dentro Eu quero ver de novo É a tua ação Boa Feche seus olhos E descreva Caralho E descreva O que você vê Aí ele fala Eu fecho os meus olhos E essa imagem flutua Beside me Acho que é atrás Ou do meu lado Aí o Rob Wilson Lembra dele Da descrição Que ele deu do velho Pra ficar mais poesia Ainda Agora faz o velho Banguela Fazer alguma coisa Ele me enforca Enquanto ele me enforca Ele tá Falando coisa Que eu não consigo entender Mumbling Aí o Rob Wilson Falando Mumbling o que? Aí ele fala A verdade Uh, que foda Isso aqui é foda A verdade como um lençol Que sempre deixa o seu pé de fora Aí as pessoas riem Ele abre o olho na hora Ele abre o olho E o Rob Wilson fala Não se importa O que eles estão Pensando agora Continua com o lençol Tipo assim Ele ainda fala A ideia é boa Continua com essa ideia Que as pessoas riram Continua com essa ideia Ignora eles Continua com o lençol E fala sobre o lençol Puta que pariu Você puxa ele E nunca é o suficiente E aí você chuta ele E bate Eu acho E ele nunca nos cobre Porque ele nunca vai nos cobrir From the moment we enter crying To the moment we leave dying It'll just cover your face As you wail and cry And scream Puta ele sai do Ele usa o lençol Como um Uma coisa que vai Só sempre cobrir o rosto dele Enquanto ele chora E grita Aquele lençol Que ele tava tentando se tapar Pra ficar quente Ele Não serve pra nada Ele nunca vai conseguir se tapar E ficar confortável E o único uso Do lençol É Cobrir o rosto Enquanto ele chora E grita Sociedade dos poetas mortos Vamos ver qual que é Se é um filme Ou é um livro Isso aqui O script original Foi escrito pelo Tom Schumann Baseado nas suas experiências No Ó Montgomery Bell Academy In Nashville Tennessee Particularmente com Seu professor Samuel Pickering Samuel Pickering Então esse professor Ele Que foda Existe na vida real Tá vivo 82 anos Esse professor Samuel Pickering Daquilo Ai que legal Que maneiro hein Nossa Eu só ganhei um filme desse Puta que pariu Ah ele tem livros também Escritos Pô que maneiro Nossa tudo isso ele escreveu Deve ser muita peça né Ah tá Deve ser Porra que legal Eu recomendo Ainda mais você que é artista Você que é interessado Nesses assuntos De criatividade E tal Esse filme é muito legal De assistir Sociedade dos poetas mortos Com Robin Williams Que também era um Artista inacreditável Nossa sim Ele era tudo né Ele fazia tudo né Ele era comediante Ele era ator Ele fazia drama Ele fazia Tudo E ele sempre tem Aquela carinha de urso E se matou Inacreditavelmente né Horrível Quando que ele se matou Ele se matou em 2014 Pô Achei que era mais antiga A morte dele E você não diz né Olhando assim É estranho porque A gente sempre associa A depressão Com você não Ter achado O seu propósito E aí a pessoa Tem Todo esse talento E ainda É muito triste Porque as vezes A pessoa é muito sensível Um cara desse Ele é muito sensível A tudo Verdade Ó Isso aqui é uma notícia Desse ano Diagnóstico que desencadeou Depressão em Robin Williams Estava errado E foi descoberto Na autópsia do autor Do ator Que? Como é que você descobre Depressão na autópsia? Não Desencadeou No domingo 21 de julho O ator completaria 73 anos Uma década após sua morte Seu filho mais velho Conta como seu pai Passou os últimos anos de vida A morte de Robin Williams Chocou Hollywood Principalmente porque Foi ele quem se encarregou De fazer rir o mundo Blá 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 Ah Em 2014 Diante de um quadro Severo de depressão Causado por um diagnóstico De Parkinson Puta Foi isso então? Uhum O ator de 63 anos Se suicidou Agora uma década Após sua morte Um dos seus filhos Conta como ele viveu Seus últimos dias E a verdade Por trás da sua autópsia Quero ver a autópsia Cadê? Ah Vamos ver Segundo o site da clínica Da Universidade de Navarra Na Espanha Tá Nas fases iniciadas Os sintomas Blá 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 Os sintomas incluem Em 2021 Zachary falou sobre A doença neurológica De seu pai E o erro De diagnóstico médico No podcast The Genius Life O que ele estava vivenciando Não era nada parecido Com o que muitos pacientes De Parkinson vivenciam Acho que foi muito difícil Pra ele Lembrou o filho do ator Havia um problema De concentração Que o frustrava Havia problemas relacionados Com a forma Como ele se sentia E também Do ponto de vista Neurológico Ele não se sentia Muito bem Fiquei muito desconfortável Isso é foda Se o cara tinha um problema De concentração Muito grave Pra quem é Artista Isso é horrível É verdade Então é como se ele Tivesse perdido A habilidade dele Por outro lado Zach falou sobre Os efeitos da medicação Que considerou Muito prejudiciais Para a mente E o corpo O diagnóstico Foi diferente da doença Então acho que Pode ser uma situação Em que você está Tomando coisas E só sentindo Os efeitos colaterais Segundo ele O diagnóstico Que o ator recebeu O impediu De continuar fazendo O que tanto amava O que acabou Afetando sua saúde mental Não quero dizer Que foi um período curto Pareceu muito mais longo Do que realmente foi Porém Pra ele Foi um período De intensa busca E frustração Então ele estava Se tratando Por uma doença Que não era A doença Que ele tinha Mas diz aqui Qual que era Na Bá 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 De Parkinson Então ele tinha Essa outra doença Putz A autópsia revelou Que o que ele realmente Sofria Era DCL Demência com corpos De Léui Que causavam sintomas Semelhantes aos da doença Diagnosticada Incorretamente Ixi Bom Mas é um tipo De demência Também É É tipo Você Tocar violão E perder os braços Não tem como Eu acho que talvez Atuar Era a única coisa Que fazia bem A ele E aí de repente Ele perde E eu acho que Criar Você perde a capacidade De criar Quando você está E o doido É que A doença Estava num lugar E a consciência dele Estava em outro Porque se ele consegue Sofrer Porque ele Não está conseguindo Fazer o que ele quer É isso É desesperador É louco Tipo ele sabe Que não está conseguindo Mas sempre Ele não consegue Eu sempre imaginei Que as pessoas Que ficam dementes Elas se tornam aquilo Mas Pelo menos No caso dele Tinha alguém Que estava vendo Ele mesmo Não conseguindo Fazer isso Então tinha uma parte dele Que estava Lúcida Que sabia falar Que sabia pensar Que sabia Que conseguia criar Eu imagino Só que não conseguia Aplicar Porque o seu corpo E o seu cérebro Estava todo demente Que merda Que merda E ele já devia ter depressão Então Mas diz que ele ficou Com depressão Por causa disso aqui Ah Mas ele já devia ter Comediante Assim Primeiramente É tudo depressivo Não Pelo que eu estou vendo Ele tinha depressão Por causa do diagnóstico Caralho Que tristeza Olha só Já não sou eu Os últimos dias De Robin Williams Ah isso aí Um gênio Que estava se quebrando Por dentro O ator se suicidou Apenas seis meses Depois de começar A notar os sintomas Da demência Uma doença Que ele nunca soube Que sofria Um novo documentário Nos apresenta Os últimos dias De um dos comediantes Mais brilhantes Da história Caralho Você pode imaginar A dor que ele deve Ter sentido Quando percebeu Que sua mente Estava se desintegrando E além disso Devido a algo desconhecido De Susan Schneider Viúva de Robin Williams No novo documentário Que narra Os últimos meses Da sua vida Robin's Wish O desejo de Robin Vou ter que ver essa porra Na manhã de 11 de agosto De 2014 Susan se levantou Logo E como sempre Esperava encontrar Robin Já de pé Andando pela casa E disposto a praticar Uma hora de meditação Já fazia meses Que era evidente Que algo não estava bem Na cabeça do seu marido Williams tinha dificuldades Para atuar Para lembrar suas falas Para se relacionar Com seus amigos E sair de casa Dormia muito mal Seu braço esquerdo Não respondia E ele ficava obcecado Com coisas absurdas Como uma noite Em que se convenceu De que um dos seus melhores amigos O comediante Mort Sal Ia morrer antes do amanhecer E ligou insistentemente Para ele Como Com consequente desespero Porque não obtinha resposta Morte continua vivo Morte continua vivo Naquele dia Ele estava dormindo Então ele ficou Paranoico É A meditação Era uma das poucas coisas Que o ajudavam A se sentir melhor Meditávamos juntos Todas as manhãs Quando me levantei E vi que a porta Do quarto dele Ainda estava fechada Pensei Meu Deus Está dormindo É um ótimo sinal Elas dormiam separado Viu Igual a gente Conta a Susan No documentário Então chegou o assistente dele Porque tinha um trabalho Para fazer E já era a hora de sair E eu lhe disse Mande-me uma mensagem Quando ele acordar Logo depois Recebi uma que dizia Ainda não se levantou O que devo fazer? Aí eu vi Que tinha algo errado Muito errado Respondi Acorde-o imediatamente E me chame Ele me chamou E Reticências Robin Williams Se enforcou Durante aquela noite Em um armário Do quarto Em que dormia Sozinho Devido a seus problemas E insônia Nossa E é o fato de que Por sua doença Tinha alucinações Que o faziam gritar De madrugada Estou me vendo nisso aí Estou me vendo Quando a notícia Foi divulgada O bairro tranquilo Em que viviam No norte de São Francisco Onde Williams gostava De se comportar Como qualquer outro morador Foi tomado por jornalistas Câmeras de televisão Caminhões com antenas E até um helicóptero Que fazia imagens da área Nossa A mente dele Foi de genial Para alucinação Bicho Na semana Pois é Mas Eu pensei no negócio agora Talvez a fronteira Não seja tão distante Assim como a gente imagina Do gênio Para alucinação E aí ele Porque toda a ideia É uma alucinação Que ele teve Na vida dele Mas aí deve ser muito real Canalizado Ele transformava em arte É É louco né A diferença da alucinação Para Criatividade Um filme Para uma história Na semana seguinte Se a mídia não parou De especular Sobre as causas Do suicídio Drogas Depressão Transtorno bipolar E bancarrota Que isso Bancarrota Ninguém tinha razão Mas ainda há pessoas Que pensam Que essas coisas Tiveram algo a ver O documentário Não se detém muito Nas especulações Da mídia Após a morte De Robin Williams Enfoca O que ocorreu Alguns meses depois Em outubro de 2014 Quando Susan Recebeu o resultado Da autópsia E descobriu Que na verdade A causa De tudo aquilo Foi a demência Com corpos de Lewy Tá aqui ó A demência Com corpos de Lewy É uma doença Devastadora Resume do documentário O médico Bruce Miller Diretor do centro De memória Envelhecimento E blá 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 Que tratou Pessoalmente o caso Ele é tal E evolui rapidamente Analisando como Afetou o cérebro De Robin Descobri que foi O caso mais agressivo Nossa Dessa doença Que eu já vi Em todos os meus anos De carreira Praticamente todas as áreas Do seu cérebro Tinham sido afetadas Puta que pariu É realmente surpreendente Que pudesse se mover E caminhar Ele finaliza As pessoas com cérebros Excepcionais Que são incrivelmente brilhantes Costumam resistir E tolerar melhor As doenças degenerativas Do que as que tem Um cérebro normal Isso demonstra Que Robin Williams Era um gênio Ele aceitou Ele aguentou muito até né Porque foi muito rápido Porque o cérebro dele Era muito foda E conseguia suportar Uma merda dessa Até que não conseguiu E tu vê que Não foi a doença Que matou ele Não Foi ele Ele percebeu Como ele tava Nossa Você consegue imaginar Você perceber Como você tá Numa doença dessas Que você fica Que você perde Todas as funções cerebrais Você perde consciência Você perde movimento Você perde Memória Mas algo ainda Tava Que eu acho Que é o lugar Gênio dele Que tinha lá Que tava vivo Que era o lugar De onde ele criava De onde ele atuava De onde ele Sentia Eu acho que Esse lugar Que é Imaterial Que você não consegue ver Onde é que tá no cérebro Esse lugar Tava lá ainda Igual Ou como sempre esteve Só que tava vendo Toda aquela merda Acontecer E aí ele mesmo Deu um fim Ele era Tão Brilhante E é foda Falar que foi brilhante Ele se suicidar Mas Eu acho Que pelo cérebro dele Ser como o cara Falou aqui Um cérebro de um gênio Acho que ele consegue Enxergar Muito mais coisas Do que Nós né Ele conseguiu enxergar Ele mesmo Ficando demente Cara Isso é muito louco Você conseguir enxergar Vocês ficando demente É estranho isso né Geralmente as pessoas só Afundem Elas não percebem Elas se tornam aquilo ali Cara que história hein Essa doença se caracteriza Pelo acúmulo de uma proteína Em determinadas áreas do cérebro Formando placas Bastante semelhantes Às que podem ser observadas Nas doenças de Alzheimer E de Parkinson Esses acúmulos Fazem com que o cérebro Não funcione corretamente Então é Como se tivesse limo No cérebro Vem um monte de De merda E cola do cérebro É tipo um computador Quando tem muita poeira Que ele começa a ficar lento Imagino que deve ser isso Ai minha cabeça tá lenta Esses acúmulos Fazem com que o cérebro Não funcione corretamente Quando li os sintomas Mudança de humor Problemas de movimento Depressão Medos Ansiedade Alucinações Problemas de sonho Paranoia É Comenta Susan Sobre esse momento Em que percebeu Que tudo se encaixava Se simplesmente Tivéssemos sabido O nome da doença Que Robin tinha Só isso Já teria lhe dado Um pouco de paz Acho que não Não, mas isso é louco Porque dá um pouco de paz Sim, mas O cara falou Que é uma doença Super agressiva Que tipo É muito rápido Pra ficar mal Ele ia ficar ansioso Também acho Nesse caso Especificamente Mas esse tipo de demência Só pode ser diagnosticado Depois da morte Do paciente Puta que pariu Ele Olha só isso aqui Nossa Isso aqui é pesado Bicho Olha isso aqui Ai tá me dando um negócio Ele estava muito frustrado Essa mulher dele falando Lembro que ele me disse Já não sou eu Não sei o que está acontecendo Comigo Já não sou eu Conta Sean Levy Diretor de Uma Noite No Museu 3 Acho que não é a mulher dele Então é outro cara Seu último filme Que foi um inferno Para o ator Quando estávamos Com um mês de rodagem Era evidente Que algo estava acontecendo Com ele Sua mente já não funcionava Com a mesma velocidade Sua xispa Tinha se apagado Tivemos de reformular Algumas cenas Para que pudesse gravá-las Foi mais trabalhoso Para mim Mas farei qualquer coisa Por Robin Ele sofreu muito Durante a filmagem Continua Levy Levy Telefonava às 10 da noite Às 2 Às 4 da manhã Perguntando O que gravamos hoje Poderá ser usado Estou indo bem Ai gente E eu tinha que tranquilizá-lo O tempo todo Dizia ele Você continua sendo você Todo mundo sabe Não se esqueça disso Por favor Puta que pariu Cara Meu Deus do céu Caralho Onde que tem esse documentário Depois que soube A causa real Da morte de Robin Sua mulher Susan Percorreu os estúdios De televisão Mais importantes Dos Estados Unidos Para contar a verdade Sobre a morte De seu marido O cérebro é uma glândula Extraordinária Quando você acha Que conseguiu entendê-lo Ele surge com algo novo Diz Robin Williams Em uma das entrevistas Que aparecem no documentário Em vários outros momentos Do filme Aparecem fragmentos Nos quais o comediante Fala de uma forma Ou outra forma Sobre cérebro Sobre como nos surpreende Como nos deslumbra É como se o assunto O obcecasse E o fato é que Desde que a doença Começou a lhe causar Sérias dificuldades Até o momento Que decidiu acabar Com a sua própria vida Passaram-se apenas Seis meses Caralho Foi muito rápido Seu cérebro Era sua ferramenta Seu super poder E Robin Williams Não conseguiu suportar Que parasse de funcionar Como sempre Puta merda Hein Puta Que pariu Caralho Que tristeza Que Caralho Que merda Eu não sabia Dessa história Puta Que pariu Eu achei que era só Depressão Não gostei De saber disso É pior Que o caso Da Celine Dion Porque ela ainda Com exercícios Ainda estabiliza Um pouco a voz Por mais que não cante Como antes É É meio parecido Assim Atacou O maior talento A ferramenta Principal da pessoa Mas o dele é pior O dele é bem pior É porque Pois é É porque de onde Vem a criação A Celine Ela consegue criar ainda Ela não consegue Executar Mas se ela Fez exercício Ela consegue ainda Na Olimpíadas Conseguiu Nossa senhora Mas o dele já era Acabou toda a habilidade Que você tinha Puta Que pariu Eu não sabia De nada disso Também não Tô péssima Tô péssima Puta Merda E tipo Um cara que nem ele ainda Que dá pra ver Que é uma pessoa Tão boa Era Por que existem Essas pessoas Que 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 elas Essas pessoas têm Cara Elas chegam num 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 Sei lá Num Num patamar De existência Que é Inacreditável O que que elas sabem O que que elas descobriram Pra ser assim É É um talento Além do normal Ele começou no stand-up Né Noventa e Anos setenta Foda Bom Estamos muito tristes Agora Depois de saber Da história De Robin Williams Aqui no podcast Saco cheio Onde é que tem O documentário Vou ter que ver Ahn Qual streaming Robin's wish Deixa eu ver aqui Inclusive pro pessoal Que tá curioso Também vai querer saber Pesquisar Robin Robin's wish Tem na Welcome to Just Porra Cadê Streaming Max HBO Max A gente tem Eu tenho E tem na Amazon Também Vou ter que ver Mas também Morreu o final De semana inteira A gente entrou aqui No assunto Robin Williams Por causa do Do filme Do filme E antes disso Assédio Você está cansado Dos mesmos podcasts O tempo inteiro Nós também Então Desliga o YouTube E vai pro Saco cheio TV Podcast de verdade Rádio De verdade É verdade Bom o programa de hoje Está sendo completamente No improviso A gente está Deixando acontecer aqui Falando o que vem O que está O que está vindo Porque Volto a repetir Não tem nada Nada Preparado pra hoje Porque eu passei Uma semana Doente As semanas Eu não penso em nada Acontece com você Essa semana Eu não pensei em nada Porque eu fiquei Muito doente Não mas acontece De você não estar doente E você não pensar em nada Eu não estou conseguindo Pensar em nada Eu olho pro nada E eu fico assim E não vem nada Nada De nada Nada pra escrever Nada pra falar No meu podcast Nada pra falar aqui Nada, nada Nada pra conversar Com as pessoas É bloqueio